Se o outro estiver criticando, critica. Mas critica direito. Critica pra eu ficar famoso, entendeu? É, mano. Critica e joga mesmo. Eu quero aparecer lá no Fantástico. Faz uma crítica pra explodir, né? Ah, é. Se me criticar, me joga lá no Treta News, velho. É, é. Ah, é meu sonho, cara. Ah, e será que eu apareço no Treta News? Como é que finalizo o vídeo? Eu vou criar uma treta com você, velho. Uma treta comigo? É, uma treta. Não sei. Eu quero aparecer no Treta News. Vai que eu apareço nesse podcast. Faz a thumb segurando o meu pescoço. Vé, vamos fazer a thumb. Vem aí, ó. A thumb, velho. Segurando o meu pescoço. Muito bom, cara. Amigo. Muito bom te ouvir. Baneirado. Corta, não conheço. Corta. Corta. Furo.